Meus amigos, vem coisa boa por aí no Signal. O aplicativo de mensagens criptografadas de ponta a ponta Signal está cada vez mais perto de lançar um recurso muito aguardado que permitirá que os usuários compartilhem apenas o nome de usuário para se conectar com outras pessoas no aplicativo, em vez de ter que revelar o seu número de telefone vinculado à sua conta, como acontece nos dias de hoje. Outros aplicativos de mensagens como Telegram, Matrix, têm esse recurso há anos e muitos usuários pediam incessantemente por essa funcionalidade também aqui no Signal. Apesar da sua ótima reputação em termos de segurança, Signal demorou bastante para adicionar a capacidade de se conectar por meio de um nome de usuário e não precisar revelar o seu número de telefone. Vamos comentar nesse vídeo sobre essa nova funcionalidade, além de conversar um pouco sobre outras questões relacionadas ao aplicativo Signal e solta a vinheta. Muito bem, sejam todos bem-vindos, mas antes da gente começar eu tenho alguns avisos rápidos. Primeiro é que nessa Black Friday tivemos uma super promoção do treinamento Android privado e quem estava na lista de espera conseguiu garantir essa promoção e esse é um motivo também da gente ter publicado menos vídeos nesse mês de novembro. Então se você quer estudar, se aprofundar em privacidade no Android e participar da próxima turma desse treinamento, dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado, beleza? E eu vou falar também de um dos principais apoiadores de privacidade aqui no Brasil, que é a comunidade brasileira da Zcash. Uma novidade recente é que a carteira Edge Wallet implementou os recursos Spend Before Sync, Auto Shielding e endereços unificados, possibilitando que seus usuários possam gastar os seus X antes da sincronização da carteira, além de também blindar os seus ativos e usar endereços unificados. Essa novidade foi anunciada pelo CEO da Edge diretamente no fórum oficial da criptomoeda e traz mais usabilidade e rapidez para o uso da Zcash para fazer compras, cadastros, enfim, para utilizar ela com mais facilidade. Um salve aqui para o pessoal da Zcash que tem nos apoiado e se você quer conhecer mais, existe uma comunidade brasileira no Discord e no Twitter e os links também estarão aqui embaixo na descrição. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? O Signal finalmente anunciou que no início de 2024 pretende lançar para todos os usuários a funcionalidade de criação de nomes de usuário. E quem veio a público para conversar sobre isso foi a Meredith Whitaker, presidente do Signal. Vamos assistir um trecho da entrevista. Beleza. A versão de teste dessa funcionalidade já começou. Ela ainda não está disponível no aplicativo oficial em produção, mas sim no app do Signal de testes. Vamos exibir algumas imagens aqui na tela dessa versão que permite a configuração de nomes de usuário. Esse período de teste público está sendo feito nesse momento com o apoio dos membros da comunidade para entender do ponto de vista técnico se existem problemas, crashes, bugs na implementação, por exemplo. Todas as informações foram publicadas no fórum oficial do aplicativo e você também pode participar desse teste público. Mas enfim, Piu, por que nomes de usuários e por que agora? Olha, atualmente no Signal, para você se registrar é preciso ter um número de telefone e para adicionar uma pessoa, a única maneira é compartilhando o seu número de telefone com essa pessoa. O WhatsApp começou assim e ficou super popular e o Signal também seguiu nesse mesmo caminho, acredito eu, para não mudar muito esse processo de adicionar novas pessoas no app, facilitando também essa migração. Até porque, se você já tem o número da pessoa, iniciar uma conversa no Signal não é muito diferente do que iniciar em outro aplicativo. Mas nem tudo são flores, tá? A falta de nomes de usuários tem sido um recurso que falta no Signal há muito tempo e é uma coisa que já critiquei em vídeos passados aqui no canal. Falando de concorrentes, temos o exemplo do Telegram, que assim como o Signal, exige que você se registre com o número de telefone, mas depois de fazer isso você pode ocultar o seu número e definir o nome de usuário. A ideia do Signal é seguir a mesma ideia, mantendo a exigência de que para a criação de contas será necessário informar também o número de telefone. Em relação a isso, parece que é uma decisão do app manter essa exigência, até porque quando falamos de escala, existe também uma redução significativa de contas fakes e spam comparados a serviços que não usam o número de telefone como requisito. Existem outros aplicativos de mensagens, como o Session e o Briar, que já fizemos análise aqui no canal, além do Matrix e o SimpleX Chat, que também não fazem essa exigência. No ambiente de testes, hoje, para ativar os nomes de usuário, basta ir nas configurações e praticamente desativar a visibilidade pública do seu número de telefone, similar ao que é feito aí no Telegram, e depois é só configurar lá o seu nome de usuário e adicionar as pessoas no Signal normalmente. É esperado que não existam mudanças significativas nesse processo, mas se tiver, é só acompanhar a gente aqui no canal. Esse aplicativo de testes é como se fosse um universo à parte do Signal. Se você já tem uma conta no app, vai precisar criar uma nova, e se você quiser se comunicar com outras pessoas nesse ambiente de teste, também é preciso que as outras pessoas criem uma nova conta e baixem esse aplicativo para se comunicar com você. Agora, por ser um recurso muito pedido pela comunidade, muitos acabaram criticando o Signal, inclusive eu aqui, por demorar demais a implementar esse recurso. Mas também é preciso entender o outro lado da moeda, entender por que o Signal demorou tanto para lançar os benditos usernames. Primeiro de tudo, é que é mais fácil em um cenário onde o próprio aplicativo se coloca como parte confiável de todo o processo, como o Telegram, que analisamos nesse vídeo que está aqui no card, onde as mensagens não são criptografadas por padrão, e mesmo no chat secreto, que é dito como criptografado, os servidores do aplicativo possuem as chaves para descriptografar os conteúdos quando quiserem. Agora, quando vamos pelo pensamento inverso, onde a criptografia e a segurança das mensagens é mais importante, e precisa ser preservada até mesmo dos servidores Signal, tudo aí fica mais complicado e é natural que esse processo também fique um pouco mais lento. Já diria o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Mas também eu entendo quem questione, mas poxa, não é só colocar os nomes de usuários? Se você quer fazer do jeito certo e seguro, sim, é mais complicado e é mais demorado. Acaba sendo mais complicado também porque a equipe do Signal quer implementar algumas proteções para a privacidade do usuário. A primeira delas é que os nomes de usuário tenham um identificador numérico aleatório, que eles também não sejam armazenados em textos simples nos servidores, e que os links para as novas conversas também não revelem os nomes de usuário, e também que esses links de novas conversas possam ser revogáveis e rotativos sem precisar alterar o nome de usuário. Além de que também que os nomes de usuário possam transformar um link em um nome de usuário exibível no aplicativo. Só que já vemos uma preocupação gigante da equipe do aplicativo em fazer com que exista um controle por parte dos usuários no link para a geração de novas conversas. Mas não é só isso, que esse controle também seja exclusivo do próprio usuário. Além da geração de nomes de usuário considerando essas características de privacidade, nessa versão de testes eles também estão trabalhando com a geração de links para a criação de conversas. Ou seja, vamos dizer que você quer compartilhar o seu contato com alguém, você pode compartilhar um link temporário que você gerencia ali a duração. Até mesmo para esse link estão sendo pensadas as formas de proteção. Vamos falar aqui rapidamente sobre. Analisando aqui os últimos commits no código-fonte do Signal, temos três componentes principais que compõem os links de nome de usuário. O primeiro é um blob de nome de usuário criptografado, um server ID, que é um U, U, I, D, e a entropia, que são alguns bytes aleatórios usados para criptografar o nome de usuário. Vamos pegar aqui agora o significado de cada coisa. Primeiro que um blob é uma sigla que significa Binary Large Object, que pode ser traduzido como Objeto Binário Grande. Um blob é um tipo de dado usado para armazenar informações binárias em um formato compacto e eficiente. Aqui a informação armazenada será o próprio nome de usuário dentro desse blob. Um U, U, I, D significa Universally Unique Identifier. É um identificador padrão usado para identificar informações de maneira única em sistemas de software. E para trazer maior imprevisibilidade, temos a entropia, onde são adicionados esses bytes aleatórios para trazer mais segurança ao compartilhamento. Todos esses componentes serão agrupados em um link para compartilhamento, que terá mais ou menos essa aparência que eu vou mostrar na tela para vocês. Signal.me, ali depois teremos os 32 bytes de entropia, mais os 16 bytes do server ID. Daí, quando um app Signal acessar um link desses, ele analisará a entropia e o server ID para saber se o nome de usuário criptografado corresponde a um usuário cadastrado no aplicativo e assim descriptografar e permitir o início da conversa. Essa abordagem faz com que os servidores do aplicativo somente lidem com dados criptografados e não tenham ideia de quais links correspondem a quais nomes de usuário dentro do app. Já que ele está apenas lidando com blobs criptografados, ou seja, informações criptografadas. O que faz com que tudo isso seja mais custoso também, tá? É a própria limitação tecnológica quando lidamos com processamento de dados criptografados e isso está ligado também à complexidade matemática. Operação com dados criptografados são geralmente mais lentas do que o contrário. E isso se deve ao fato de que a criptografia adiciona uma camada de processamento adicional para garantir segurança e privacidade. Interessante que mesmo tendo um custo de bilhões de dólares por ano, não tendo nenhuma iniciativa comercial e com faturamento apenas por doações, o aplicativo de mensagens nesses últimos tempos tem apresentado grandes melhorias tanto em funcionalidades quanto também em aprimoramentos de segurança. Comentamos recentemente no novo algoritmo resistente à computação quântica, vou deixar o vídeo aqui no card, houveram melhorias também na interface, mas também a inclusão de funcionalidades populares, como Stories, Status e outras coisas para trazer uma maior aceitação do aplicativo, coisas que eu sinceramente não ligo, mas agora também adicionaram essa funcionalidade de nome de usuários que é tão aguardada. Acho que o Signal está indo em uma direção certa, fazendo com que o aplicativo de mensagens, com uma das melhores seguranças disponíveis, na atualidade esteja acessível para todos. Digo que ele está indo na direção certa, porque parece que com a Meredith como presidente atual do Signal, parece que ela tem uma ideia mais clara do que o aplicativo precisa ser, e o que precisa fazer para continuar sendo sustentável. O último presidente do Signal, chamado Moxi, que também fizemos um vídeo, vou deixar aqui no card, tinha um perfil mais técnico e acho que faltava também esse engajamento e posicionamento com algumas questões, como a própria vigilância em massa. Curioso que esse anúncio de nome de usuário foi feito em um evento organizado na Índia, com o tema da vigilância e como o Signal pode ajudar a evitá-la. Para quem não sabe, recentemente a Índia aprovou leis pitorescas que favorecem a vigilância governamental, e hoje já é uma das nações que mais possuem câmeras em espaços públicos, além de exigir logs de todas as empresas de VPNs que operam no país. Só nesse ano, devido a protestos contra o governo, tivemos mais de 126 desligamentos e bloqueios da internet no país, e esse número vem crescendo ano após ano. Dá uma olhada só nesse gráfico, vou deixar aí na tela, de 2015 até 2018. E é por isso que precisamos também, com certeza, de uma internet mais descentralizada, que as pessoas tenham mais soberania digital, e projetos como o Signal, mas também outros projetos que a gente amplifica aqui no Privacy Map, são essenciais para isso. Mudando um pouquinho de assunto, uma outra coisa que me chamou a atenção disso tudo, é que poucos dias depois do anúncio dos nomes de usuário no Signal, o WhatsApp também mostrou que está trabalhando em algo semelhante. Não é surpresa para ninguém que muitas empresas de tecnologia copiam descaradamente umas às outras o tempo todo. Mesmo que as ideias estejam sendo ali trabalhadas simultaneamente, sem a influência um do outro, se uma marca apresentar um recurso específico primeiro, todos os outros sentirão ali que essa marca foi pioneira e inovadora, e vão tentar copiar, vão tentar seguir o mesmo caminho. E isso aqui se repete. Poucos dias depois, o WhatsApp agora está desenvolvendo nome de usuário para facilitar o compartilhamento e a localização de canais dentro do aplicativo. Parece que também os canais receberão um link personalizado, com base no seu nome de usuário, funcionando diferente daquilo que está sendo proposto aqui no Signal. Mas, curioso. Enfim, essa foi a nova atualização do Signal. Mas, importante, o que você achou? Deixa aqui também a sua opinião. Você faria uma outra adição de alguma funcionalidade no aplicativo? O que você acha que falta no Signal hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários também. Não vale responder que mais pessoas precisam usar o aplicativo. Isso a gente já sabe. Fala aí de funcionalidade ou de qualquer outra coisa que você gostaria de ter no aplicativo Signal. Se você curtiu esse vídeo, antes de ir, não esquece de deixar o seu like, verificar sua inscrição também aqui no Privacy Map. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu e até mais!